Muitos me perguntam qual é o tema que eu utilizo em meu blog. E nesse vídeo eu vou falar pra você que estou atualizando ele, estou reformulando, colocando um novo tema chamado Avengers do Fabio Vasconcelos. Eu estive estudando um pouco mais esse tema e eu verifiquei que realmente ele é muito mais rápido. Então se você está procurando um tema para o seu blog, se você quer tornar o seu negócio um pouco mais profissional, eu vou indicar pra você esse tema, vou deixar aqui na descrição, mas antes, assista esse vídeo um pouco. Olá pessoal, aqui quem vai falar é o Fabio Vasconcelos. E nesse vídeo eu vou fazer um tour aqui em cima do template Avenger, pra você conhecer e entender como você pode deixar o seu blog muito bonito e muito rápido, tá? Bom, aqui estou aqui na página do template Avenger. Então vamos trazer aqui o primeiro modelo, o primeiro site demo, aqui pra você entender o que você pode fazer com o template Avenger, tá? Eu vou aqui no nosso site negócio Line do Zero, o link vai estar na página do próprio Avenger, vai ter site 1 demo, site 2 demo, tá? Então o primeiro site é o negócio online do zero, você vai ver aqui o template instalado e configurado usando as funcionalidades que tem o template, tá? Ó o Fabio, qual é que são as funcionalidades? Bom, vai aqui ver, vê a página do Avenger que vai estar todas as funcionalidades ali, então são muitas, não adianta a gente falar tudo aqui no vídeo. Mas eu quero mesmo mostrar o site pra você, olha só que legal, como fica bonito, elegante o site, com a barrinha aqui, ofertando um determinado produto seu, um produto que você está promovendo, neste nosso caso aqui a gente está ofertando o próprio Avenger, tá? Aqui na Home aqui você consegue colocar uma chamada pra capturar os seus leads, consegue colocar uma imagem, uma chamada, um formulário, pode colocar a opção nome e e-mail, ou só e-mail, ou nome e e-mail, nome e sob nome e e-mail, aí você decide, você pode colocar uma imagem, uma imagem no lado direito, uma imagem no lado esquerdo, tá? Você consegue colocar a imagem no lado que você quiser, aqui embaixo você também consegue colocar um novo formulário, caso você quiser, caso você não quiser ele, você pode tirar ele daqui da Home, tá? Até não faz muito sentido aqui, neste momento, os dois formulários juntos, mas pode ser que umas pessoas querem a isca, outras pessoas querem o conteúdo, então daí, neste caso, até faz sentido, tá? Então vamos lá, aqui os artigos, os artigos ficam aqui na frente, aqui, estilo galeria, tá? Você consegue colocar um texto aqui, consegue colocar aqui no estilo galeria, tá? Então, vamos abrir aqui pra mostrar pra você como é que ficou aqui o artigo. O artigo está exatamente assim, o nome do artigo, tá? A categoria do artigo, quem escreveu o artigo, a data, a foto da pessoa, né? Se caso a pessoa tiver foto no autor, a chamada pra capturar os botões das redes sociais e o artigo. Olha só que legal, sem sidebar, tá? Esse é o modelo, o template, esse é o principal modelo, mas caso você queira ficar com o modelo antigo, tradicional, também vai poder utilizar o tradicional, aquele que aparece os blocos, né? Os artigos assim, ou queira aparecer, continuar nesse modelo, mas com sidebar. Você vai conseguir ter essa opção, tanto no lado esquerdo, quanto no lado direito, ok? Então, vamos descer aqui, aqui normal, né? Texto, os botões das redes sociais, o formulário e os artigos relacionados e o comentário. Então, aqui, pode só clicar aqui pra trazer novamente o artigo e pronto, tá? Vamos seguir aqui embaixo. Aqui embaixo, nós podemos colocar um botão saber mais, que leva pra mais artigos. Aí você pode criar uma página exatamente assim e com mais artigos do seu blog. Também é possível colocar um box aqui de captura, tá? Juntamente com as redes sociais aqui embaixo. Voltando aqui, a gente pode colocar aqui uma opção. Nesse caso, a gente colocou as melhores ferramentas e você pode promover seus produtos aqui. Nós colocamos aqui nossos produtos, ó. Só clicar aqui e vai levar pra página do produto. Então, você consegue listar aqui, fazer vários disso aqui. Caso você quiser recomendar outros produtos, você pode criar uma página exatamente assim, só com seus produtos, tá? E aqui embaixo, autor. Nesse caso, colocamos aqui o autor dessa forma. E mais um box de captura e as redes sociais aqui embaixo. Mais os links de política de privacidade, termos e condições e por aí vai, tá? Então, é exatamente assim a home que você pode criar e também ter artigos exatamente assim, tá? Agora eu vou mostrar pra você o modelo 2, tá? O modelo 2 é o meu bloco, Fábio Vasconcelos, tá? Eu vou deixar aqui na própria página do Avenger esse modelo aqui, tá? Pra você também conhecer esse modelo, ok? Nesse momento tá assim, que eu tô configurando ainda, mas segue a mesma linha, tá? Formulário, imagem, os artigos e segue a mesma linha. O que eu quero mostrar aqui é a velocidade de carregamento, tá? Então, nesse site aqui que eu tô trabalhando a otimização, tá? E usei aqui o template Avenger pra deixar meu blog ainda mais rápido. Na verdade, meu blog, ele estava na faixa de 5 segundos pra abrir, entre 5 a 8 segundos, tá? Usando as ferramentas que eu vou mostrar pra você pra medir a velocidade. Agora ele tá abrindo muito rápido. Provavelmente você nunca viu um blog abrir tão rápido como esse. Você pode comparar aí com o seu blog, tá? Eu uso aqui o template Avenger mais um plugin de cache que a gente recomenda dentro dos tutoriais do plugin, do template, tá? Então, olha só, abre muito rápido, tá? E a gente vai provar pra você aqui, olha só que legal. Eu tô aqui na ferramenta do Google, tá? Que é o PageSpeed. E aqui, vou colocar o URL do meu blog que tá mostrando, tá? E aqui, essa ferramenta, ela dá uma nota, tá? Ela analisa o blog e dá uma nota de 0 a 10. Então, aqui, pra versão no computador, de 0 a 100, desculpa, ele dá uma nota de 0 a 100. De 0 a 100, nós temos a nota máxima, que é 100, tá? E no celular, que é bem mais difícil, tá? A gente conseguiu uma nota boa, a gente vai aqui e de 0 a 100, 97. Tá muito, muito, muito rápido o site mesmo, tá? A gente utiliza também outra ferramenta, que normalmente os profissionais de SEO utilizam essa ferramenta pra comparar a velocidade aqui. Essa ferramenta aqui dá, ela tem as notas A, B, C e D, né? Quanto mais lento for seu site, vai receber uma nota B, D, E, C, E, né? Então, aqui, nosso site tá com a nota A, A, e tá abrindo o site, ou seja, as páginas estão abrindo na faixa de meio segundo, tá? Ou seja, não tá levando nenhum segundo, tá? Com a nota máxima aqui, máxima, ó, tudo A, só aqui em cima que tá, mas tá praticamente quase perfeito, tá? Então, provavelmente você não vai encontrar sites com essas notas. Compara aí blogs, blogs assim como o meu, completo, né? Ou seja, blogs com vários artigos abrindo nessa velocidade. Compare, entre aí no Google Page Speed, tá? Se inscrever aí no Google Page Speed, ou no site GT Metrics, tá? Você compara, compara no meu site com o seu site, provavelmente você vai ver aí que nosso site tá muito, mas muito mais rápido que o seu, tá? E o template Avenger consegue aí te ajudar a melhorar a velocidade e o carregamento do seu site, e também dando um design mais bonito, mais inovador, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Aproveite e já adquira o template Avenger e dê uma elegância a mais para o seu site e deixe ele muito, muito rápido, ok? Então, ainda é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri